Fala galera do canal do YouTube, Thiago Narresenha, vem comigo nessa. Galera, quero agradecer aos 599 inscritos aqui no canal do YouTube, Thiago Narresenha, vem comigo nessa. Parabéns aí a toda a garotada inscrita aqui no canal do YouTube, Thiago Narresenha. Tem alguns inscritos e fãs do juvenil aqui no canal, beleza? Gente, o que eu quero falar hoje pra vocês é de três rádios que eu tenho de série especial. Vamos por parte. Eu tenho um motor rádio Dunga 2, ele é de 1981, modelo 82, na Copa do Mundo de 82. Tem o primeiro Dunga que saiu, Dunga 3 fase 1, motor rádio, ele é na Copa de 82 também, uma série especial. Tem o Dunga RM PF22, Dunga 4, Brasil 500 de 2000, tá? Também é uma série especial quando o Brasil fez 500 anos. Vamos lá na bancada conhecer o rádio? Vou explicar um pouquinho pra vocês cada um dos rádios. Exceto o Dunga 2, ele não tá funcionando, aquele de 1981, tá? Agora o Dunga 3 fase 1 e o Dunga 4 também fase 1, tá funcionando, beleza? Dá. O Dunga 4, óbvio que é motobras, tá gente? Só tenho dois, motor rádio e um motobras, fechou? Na bancada lá vocês vão conhecer ele de perto. Convido a vocês ir lá, apreciar os modelos que eu tenho clássico aí, dessa série especial, que vocês vão entender, eu vou explicar de perto. Vamos lá então. Pronto gente, estamos aqui na bancada, tá? Eu vou apresentar pra vocês, RP M11 fase 1, modelo de 81 a 86, ele é uma série especial, tá? Ele é 81, modelo 82, por causa dessa Brasil Treta, tá? Da Copa Mundial da década de 70. Esse outro aqui também é um motor rádio que eu tenho, essa é especial também, Brasil Treta, da Copa de 70. Ele é o RPF M23, também é a primeira fase, tá? Dunga 3, tá? Ele é duas faixas esse aqui, a MFM. Lembrando que esse dial aqui é do Dunga RMPF 22, de 2013, Dunga 4, tá? A última geração do Dunga 4, fechou? E por último esse RMPF 22, é o Dunga 4 Brasil 500. Ele é uma série especial do Brasil 500. Quando o Brasil comemorou 500 anos, tá bom? Ele é a MFM também, duas faixas. Apenas uma faixa, esse Dunga 2 aqui, tá gente? Ele é apenas a M. Os três são receptor analógico, né? Então vamos mostrar de perto aqui o Dunga 2, pra vocês verem o detalhe dele, né? Pra quem não conhece rádio pessoalmente assim, né? Mas vai conhecer aqui pelo canal do YouTube, Thiago na Resenha. O gabinete dele é um vermelho, tá? O vermelho meio que quase laranja, né? Mas é vermelho, tá gente? Beleza? A cor original dele é essa aqui da coluna. E aqui dentro ele tá dizendo que ele é produzido na Zona Franca de Manaus e Dulce Brasileira, tá? O lado esquerdo do gabinete, a cordinha de época, né? De silicone, tá? Aqui é a frente do rádio. Você tá vendo que a serigrafia dele tá perfeita, beleza? A escala dele começa do 50 MHz, né? 54 MHz termina no 160 MHz, fechou? Ali vem ilustrando, falando que ele é sintonia, ilustrando apenas a M, que ele é uma faixa, o volume, né? Na direita do rádio. E a Motorradio, quando era série especial comemoração da Copa do Mundo, via esse quadradinho com as três estrelas, representando o treta da década de 70, tá? Então se fosse o atual Motobras, ele seria todo amarelo e vermelho aqui, a tampa traseira, tá? A cordinha verde, os comandos aqui verde, o dial verde, até o Motorradio aqui seria verde, fechou? Mas a Motorradio não trabalhava assim, tá bom, galera? O número de série dele tá aqui em cima, de linha, né? O modelo de linha, e o modelo aqui embaixo, do G2, tá? Vamos mostrar ele por dentro pra vocês verem, mas ele não tá funcionando. O número de série dele é apenas 01-1961. A data dele de fabricação, gente, 18 de 11 de 1981, modelo RRP-11, né? Tá marcando 11 aqui, era pra ter o... É isso mesmo? Deixa eu ver se era pra ter o... M11, não colocaram aqui, tá? Então foi... É isso mesmo? Ah, não, gente, eles... Aqui eles colocaram tudo junto, tá certo, ó. O modelo RPM-11, tá certo. Aqui é o número de... Vamos supor... É, é estranho, né? Porque... Ah, tá, o número de controle de qualidade dele é 01-21-03. Esse aqui é o controle de qualidade. E esse aqui é o número dele, de linha. A Motorradio não, a Motorradio... A Motorradio trabalha assim, né? A Motobras não. Não tem esse negócio aqui, número de controle de... De qualidade, número do Rádio ser um número independente. Era um número exclusivo pros dois, tá bom? Então tá aqui por dentro... O... O Duga 2, né? O finalzinho de 81, tá? Igual falei pra vocês, esse rádio é do mês 11 de 81. Fabricado dia 11. Dia 18 do 11 de 81, tá? Ele é quase 82, beleza? E tá faltando os contatos de pilha. Veio tudo. Veio o manual da pilha lá. Veio os batentes aqui onde colocavam a pilha. O compartimento de pilha, né? Lembrando que esse rádio aqui, gente... Ele é alimentado por três pilhas tamanho AA. Pequena, tá? Aquelas pilhas pequenas. E lembrando que o alto-falante dessa primeira fase do Dunga 2, o imã aqui do alto-falante é menor. No segunda fase do Dunga 2, de 87 a 92, que tem o final do modelo entre a letra A, tá? É maior o alto-falante. E a placa é menor. Só que a placa do outro é caramelo. Esse aqui é o marrom escuro, fechou? Beleza? Então vou deixar ele aqui pra vocês comparar um com o outro. Comparar os modelos, tá? Vou deixar aqui assim aberto. Aqui tá a parte da tampa pro lado de dentro. Vamos agora conhecer um outro motor rádio que eu tenho aqui. Ele é duas faixas. Ele é o RPF M23. Ele é duas faixas da MFM. Também, igual falei pra vocês agora há pouco. Ele é uma série especial, tá? Ele teria as mesmas características se ele fosse o Dunga... O Dunga 4, o Dunga 5. Foi o último que saiu. O último Dunga 5. Saiu série especial, tá? Também. O que aconteceu com esse rádio aqui, gente? Eu tive que fazer umas mudanças, tá? Ele veio com o dial totalmente apagado da marca motor rádio, né? Eu fiz essa pequena modificação. Fiz a modificação aqui do dial que eu já falei pra vocês no início do vídeo. Aqui o antigo proprietário cerrou, tá? E fez essa mola aqui do lado direito. Não existe, tá, gente? Não sei porque ele quis fazer isso. Fez fazer essa gambiarra. Vamos falar gambiarra? Do lado de cá. Ele furou aqui com uma... Tá vendo? Dá a impressão que ele quis tomar chave de fenda. Furou aqui pra fazer essa gambiarra dele. E lembrando que a antena desse rádio aqui, gente, só tá faltando o pino, tá? O pininho dele. A antena dele é bem antiga mesmo. Bem de época, tá? Esse rádio aqui é de 82. Da Copa do Mundo também. Uma série especial. Vamos ver quantas aço tem essa antena. Uma. Duas. Três. Quatro. Quatro aço, tá? Uma, duas, três, quatro. Beleza? Por ele... Nossa senhora, eu não limpei aqui, gente. Ó, eu que sujei aqui, tá? Aquele dia lá que eu fiz o acabamento aqui da... Da marca Motorradio. Foi até bom ver isso aqui depois eu limpo. Por ele ser... Um rádio de duas faixas. Através desse modelo aqui. Esse aqui foi o primeiro rádio da Motorradio. Tem essa escala de faixa aqui, ó. A MFM, tá? Esse seletor aqui na parte traseira do seu aparelho, tá? Eu vou baixar a antena de novo, que eu vou ter que exibir o interior do rádio. Pra vocês se familiarizarem aqui. Lembrando que a tampa da antiga Motorradio é uma tampa interessa. É uma tampa única, tá? Olha aqui, pra vocês verem. Vou abrir. Tá? Ó, esse aqui também, gente. Ele... O número de série dele é muito pequeno. Beleza? Ele apenas... É... Vai, vamos lá. 60.311. Modelo dele, RPF M23. A primeira fase, tá? Esse modelo é entre 82 e 86. Agora sim, gente. A data dele de fabricação... Igual falei aquele dia lá, tava invertido, ó. Ele é do dia... Cadê aqui, gente? Ó. Ele é do dia 5 do 12 de 82. Ele também é do final de 82. Só que esse aqui é do mês 12. E esse Dunga 2 aqui é do mês 11. Também no finalzinho do ano. De cada época aqui, tá bom? Então vamos comparar... O interior do Dunga 2 com o primeiro Dunga 3 que saiu. Você tá vendo que a placa dos dois são um marrom bem escuro, tá? Dá a impressão que melecou ali de doce, não sei lá, de óleo. Os dois estão na mesma condição. Vai ver que é original, né, gente? Eu não sei. O compartimento de pilha tá original. Desse motor... Motorradio aqui do Dunga 3 fase 1. Beleza? Agora, por último... Deixa eles aqui parados. Pra vocês se familiarizarem aí com o interior dos rádios. Vou mostrar por último o primeiro... Primeiro Dunga 4, né? Oficializado pela atual Motorradio... Motobras, né? Ele é duas faixas, AM e FM. O modelo dele é ORMPF22, tá? Você pode ver que o dial dele é diferenciado. Ele tem três canais de TV. TV 4, TV 5, TV 6, beleza? E a rádio dele começa a partir do 92 e terminando no 78. Beleza? O AM começa no 6 e terminando no 16, tá? Então, a FM dele é 1 MHz, 92 MHz, é 108 MHz, tá? Bom, como vocês sabem, a Motobras, ela trabalha com essa serigrafia em torno do alto-falante, esse relevo, né? O nome Dunga 4 aqui tá meio gasto. Tá ilustrando aqui que ele é AM FM em duas faixas, né? Receptor de fone de ouvido. Duas faixas aqui que é raro ver essa descrição aqui, tá? O cara adotou esse pino aqui de entrada de fone, macho, né? É muito raro essa entrada macho, geralmente é fêmea, né? As entradas. Cadê aqui? A alça é uma alça de época, raríssima essa alça aqui, tá? Nunca vi. Esse aqui é o primeiro rádio que eu vejo de borracha, esse aqui, tá? Não é de pano nem de silicone, é de borracha. Diferente mesmo, tá? E ele tem a seta também de faixa de AM FM, ele é duas faixas, beleza? Aqui já vem a tampa moderna, né? Igual até o último Dunga que saiu com essa tampa foi em 2019. Essa tampa aqui foi até 2019, tá, gente? Modelo aqui sem entrada firme de 6 volts, fechou? Então, ele tem a tampa já moderna, né? Do compartimento de pilha à parte, né? Só que eu vou abrir ele aqui por baixo, pra vocês também tomarem nota, tá? Só que esse aqui, gente, não veio nada falando dele, tá? Deixa eu deixar essa tampa aqui de lado. A placa dele, a placa dele tá original, tá? Opa, mexi aqui, gente. Quase cai tudo aqui. Ó, a placa dele é original, tá? Olha a diferença do alto-falante do Dunga 3 fase 1 pra esse primeiro Dunga 4 fase 1 também, tá? É bem maior o ímã do alto-falante. A placa tem menos componente, menos capacitores, enfim, tá? O compartimento de pilha, o cara trocou, já é esse Shigling. Aqui ele fez uma ligação, igual vocês estão vendo aqui na esquerda, tem a entrada aqui do, 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 como que eu posso falar pra vocês, da, macho, né? Pra ligar o, do, 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 pra ligar o, o, a fonte, né? Então, vamos lá, gente. Eu vou ligar, eu vou fechar o Dunga, Dunga 2, que ele, que ele não funciona. Então, você já vira o interior do rádio, pra fechar é assim, ó. Você vai pressionar, vai pressionar não, vai colocar a tampa de, assim, do lado de cima do rádio, ó. Do lado de cima, fechou, já era. Olha, ó, sem esforço nenhum, ó, tá? Aí, fechou. Vou colocar essa, esse rádio aqui. Agora, galera, é o seguinte, ó, vamos testar esse Dunga 2. Eu fiz um gato aqui também, tá? Vamos testar esse Dunga 2 de 1982, série especial da Copa do Mundo, tá? A exclusividade aqui do canal do Tube Thiago na Resenha. Gente, eu tô percebendo o seguinte, ou a impressão minha, vocês me ajudam aí depois do comentário. Depois que eu fiz alguns vídeos anteriores, dando descrição, pra quem quer virar um, um simples colecionador igual a eu. Eu tenho os macetos, como o cara faz, pra começar a colecionar. Gente, na boa, essa linha Dunga, Motobras, Motorradio, sumiu do mercado, tá? Você não acha mais, se achar é uma coisa muito relâmpago. Tá bom? Não acha. A turma tá ficando esperto. Tá sabendo comprar, tá sabendo pesquisar. Deixa eu ligar aqui pra ver. Ó, deixa eu aumentar a antena. Ele deu um sinal aqui, mas tá dando mau contato, tá, gente? Eu vou ter que comprar outra caixinha de... Ó. Deixa eu ver que faixa aqui tá. Ó, você vê que ele tá dando sinal. Eu lembro quando eu trouxe ele. Deixa eu ligar aqui de novo. Cadê aqui, gente? Vamos mexer que vai dar certo. Mas vou ter que comprar... Vou ter que comprar o compartimento do fio tá muito curto, gente. Ó, vou mudando de rádio também, né? De repente. Vou mudando aqui, ó. Ó, tá funcionando. Mexi. Vamos ver aqui. Só que o capacitor de... De som dele tá muito baixo, gente. Vou ter que trocar, tá? Ó, tá funcionando. Deixa eu caçar a rádio que eu gosto. Só que lembrando, gente. Não é todas as rádios que ele pega, tá? Ele pega muito baixo. Tá funcionando? Peraí. Olha, vou deixar aqui no Steve Wonder. Acho que aqui que é a rádio que eu gosto, tá? Ó, tá funcionando. É isso que eu quero... Vamos ver se vai parar de funcionar. Peraí. Vou pôr a pilha. Coloquei. Ó, pressionei. Vamos pôr a tampa original dele. A tampa dele, ó. Vamos ver se vai dar reação. Peraí. Vamos ver. Fechando. Fechei. Fechei. Beleza. Ó. Fechei de boa. Não tá forçando. Tá vendo como tá o fechamento bonito? Lembrando que ele não tem tampa, tá? Ó. Aqui tá meio aberto. Mas tudo bem. É um rádio de 37 anos, né, gente? Então não vou mexer com quem tá quieto. Vamos testar agora. Ó. Opa. Lembrando. Deixa eu ver aqui a antena. É a antena. Mas tudo bem. É a antena, gente. Lembrando. Esse rádio aqui tem 39 anos. Esse aqui tem 37. Não. Esse aqui tem 36. Porque ele é de 81, mas ele é do mês 12. Vai fazer... Esse aqui vai fazer 39. Tem 38 anos. Esse aqui tem... É... 36. Vai fazer 37. Que ele é do mês 11, tá? Não. Esse aqui é do mês 12. Mês 11. Tá bom? Então vamos lá. 36 anos e 38, tá? Esse aqui é de 2000. Não dá pra saber o mês dele, tá, gente? Que não veio nada falando dele. Eu sei de coisa. O que entrega ali que ele é de 2000 mesmo. Esse modelo surgiu de... 96. Esse aqui surgiu de 97, aliás. De 97 até 2000, tá, gente? Então vamos pôr a pilha aqui no compartimento de pilha. Alfa, né? Tá na Alfa esse aí. Tudo bem. Põe na Alfa. Alfa e Estrada. Tem sintonia... Deixa eu ver se tá pegando tá rádio aqui. Pera aí, galera. Vamos ver. Ó, ele não pega nada. Ó, tô girando devagar. O dial dele é muito pesado. O seletor dele é muito pesado, tá, gente? 1 a 0. Isto para tornar essa hora... Obrigado mesmo aos 599 inscritos. Chegando quase nos 600. Tá. Ó, hoje como é feriadão... Vamos ver o que sob trânsito é, ó. Tem excesso de veículos. Depois um bom. Quando uma rádio tem música, né, Grif? Alto, bom som. Gente, vai vir outra série especial pra mim acrescentar com esses três modelos aqui. Eu comprei o Motoman. Vai ficar entre esse Dunga 3 fase 1 e entre esse Dunga 2 fase 1. Vai ficar aqui no meio, tá? Ele é um Alckman. Mas com um gabinete igual a esse aqui. Tá? É diferente. Uma coisa de louco. Alckman grandão. Não, já viu? Só aqui mesmo no canal do Thiago Narrego. Mas ele não tem nada por dentro. Ele é oco, tá? O cara me vendeu o oco. Eu quero saber dessas condições do rádio. Pô, aqui de volta. Peraí, gente. Bom, deixa eu ligar aqui o Dunga RM PF22, Dunga 4, Brasil 500, 2 mil. Esse aqui tem 20 anos. Vamos entrar a antena. Ó, antena original. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu pôr aqui, ó. Ah, tá. O... Esse aqui é diferente, gente. Peraí. Vamos pôr aqui. Ok. Opa. Tem que tampar aqui primeiro o rádio. Ó. Fechar. Vamos ver se... Deixa eu ver aqui. Alto, bom som. Deixa eu pôr a tampa dele aqui, ó. Peraí. Fechei. Pronto, fechei. Ó. Tá aí. Alto, bom som. Os três tá funcionando. Deixa eu tentar achar essa rádio nisso. Um clássico é dos anos 80. Tocando. A banda Rá. Amo muito essa banda. É, eu não tô achando essa rádio aqui, gente. Nesse rádio aqui. Peraí. Eu vou desligar aqui, por enquanto. Peraí. É que eu gosto dessa música aí. Então, eu vou aproveitar. Eu vou apresentar aqui pra vocês. Então, tá aí. É, o que eu tenho no momento. Deixa eu mostrar a antena aqui pra vocês. Antena esticada. Tá. Do Dunga 3, ó. Tá tudo esticado. Tá. Lembrando que do Dunga 3 é... Quatro assos. E do Dunga 4, primeira fase, que é esse aqui. O primeiro motobras que eu tenho. O primeiro motobras que eu tenho, é 5. Então, eu vou mostrar o painel traseiro. De cada um, pra vocês familiarizarem. Painel direito, né? Direito de cada um. Tá. Aí, ó. Painel direito. Agora, eu vou mostrar a parte de trás. Vamos lá. Aí, ó. Painel traseiro. O que tá falando esse Dunga 4, tá, gente? De dois mil. É que isso aqui eu não consegui achar essa rádio. Eu gosto dessa música. Por isso que eu desliguei isso aqui. Beleza? Então, esse aqui tem 20 anos. 37 anos. E 38. Tá bom? Lateral esquerda de cada um. Aí, ó. Beleza? Pronto. A rádio que eu gosto. Bom, gente. Deixa eu baixar esse Dunga 4. Esse aqui da minha esquerda. Peraí. Deixa ele um pouquinho baixinho. Vamos ligar esse aqui. Liguei. Deixa eu tentar achar essa rádio. Peraí. Deixa eu aumentar um pouquinho esse Dunga 4. Beleza. Vamos ver esse aqui. Eu tenho que achar essa rádio. Não é possível que esse aqui não sintonize essa rádio. Vamos com calma, gente. Que ele tem que achar. Não é possível. O rádio tá funcionando. É um rádio de 37 anos. Será que eu achei? Peraí. Não. Ó, vamos desligar esse aqui. Vamos ver esse aqui, gente. Vamos prestar atenção nesse Dunga 2, fase 1, de 1982, tá? Porque ele é muito diferente. Ele é bem antigo, né? Ó. Ameaçou de pegar. Tá no máximo, tá, gente? Tá no máximo. O dial dele é muito pesado. Mais pesado do que esse Dunga 4 aqui. RMPF 22. Olha, tem que limpar ainda aqui. Direitinho. Não limpei, tá? Olha, não tá pegando. É um rádio antigo, né, galera? Vocês tem que dar um crédito aqui pro rádio, tá? Aqui é o FM. Olha, vou testar o AM desse rádio. Vamos ver o AM. Troquei de faixa. Ó, vamos lá. Nada, gente. Não tá tocando nada. Ó, tô mudando com calma. Ó, já subiu nada. Nem sinal. Vou pôr no FM. Voltei pro FM. Vamos ver. FM, tá? Aí eu vou encerrar o vídeo com esse rádio aqui. E vou fazer o teste com o outro, ó. Cadê? Deixa eu pôr uma rádio de música. O som dele é alto, bom som. Baixei, né? Que o som tava muito alto. Então tá aí, ó. Tá falando. Você lembra quando eu comprei esse Dunga... Esse Dunga 3, fase 1. RPF 23, primeira fase. O cara falou que não tava funcionando. Era uma gambiarra que ele fez na ligação elétrica aí. Do rádio, do chicote. Mas eu tenho que comprar outra caixinha. Tá muito justo aí, tá, gente? Beleza? Esse aqui, Dunga 2, eu tenho que... Pedir pra alguém mexer mesmo, arrumar. Não sei se tem gente que mexe, mas os inscritos falam que tem. Bom, vamos ligar esse aqui pra gente fazer o teste, gente. Deixa eu deixar ele aqui de lado, um pouquinho. Ó, vamos lá então. Baixar um pouco da antena que tem um saquinho aqui do lado. Aumentar um pouco, beleza? Aumentando. Vamos ligar esse Dunga 500. Dunga 4. Vamos fazer o teste com ele. Vamos testar o FM dele primeiro? Vamos lá. Vamos ver o FM disso aqui. Brasil 500, 2 mil. 20 anos desse rádio. É o primeiro Dunga 4, tá, gente? Ele tem... Vou achar um pouco. Espera aí, deixa eu desligar esse aqui agora. Será que esse aqui já foi? Vocês já viram que tá funcionando? Aí, ela tá funcionando. Olha. Vamos lá. Tá funcionando perfeitamente. Saudoso o Cazuza aí, cantando. Pronto. Pronto. O FM tá funcionando, tá, gente? Vou pôr no AM. O AM. Ó, o AM. Vamos lá. Olha que som clássico do AM, galera. Alto, bom, som limpo. Um rádio de 20 anos, hein? Dunga 4. RM PF 22. Duas faixas. AM FM Brasil 500. É, mudei muito rápido. Olha só que som, cara. Não há AM, hein? Olha só. Olha. Som de FM, não há AM, hein? Clássico, hein? Aí sim, hein? O AM, galera. Lembrando que aqui na freguesia do Opega bacana o AM. Lá no centro de São Paulo, não. Porque é muitas torres ali, né? Olha o AM. Fechou? Olha o AM dele. Top, hein? Olha que clássico, cara. Ouvindo a voz do Gilberto Gil no AM, ó. MPB de época, hein? Olha. Beleza, gente? Olha. Vamos ligar o rádio. Espera aí. Deixa eu ver que rádio que eu coloquei. Vou pôr na FM. Vou pôr na rádio que eu gosto. Você vê quando a diferença do receptor analógico pro digital. Você vai trocando faixa e faz aquela chiadeira, né? É normal, tá, gente? Som clássico. Eu vou aproveitar essa música. Vou fechar aqui a antena do Dunga. Vou pôr na ordem, né? Vou tirar a pilha do Dunga 3, fase 1, de 82. Tá? Eu vou guardar aqui na frente de vocês. Eu vou fazer isso aqui. Porque lembrando, se você não for consumir o rádio mais. Meu amigo, minha amiga. Você já tira do compartimento de pilha. Tá? Já guarda. Senão a pilha pode vazar e explodir. Simplesmente. Geralmente vaza do que explode, né? Tá bom? Vamos tirar aqui de novo. Cara, vou dar dica de amigo pra vocês. De colecionador de verdade. Eu virei referência aqui em Motorrad e Motobras na linha Dunga. Tá? Então, não tem outro canal que entenda mais de Dunga do que esse aqui. O Thiago na resenha. Tá? Virou referência. Eu tenho todos os modelos na medida do possível. Ainda falta. Não vou falar que eu tenho todos. Que é uma linha complexa, tá, gente? Parece que não. É uma linha complexa, tá? Fechou? Tá aí fechado. Agora eu vou baixar a antena desse Dunga 4RMPF22. Tá bem? Baixei, ó. Aí. Antena original, tá? Vou desligar ele. Esse aqui é de dois mil. Tem vinte anos esse carinha aqui. Acho que é esse aqui que tá com defeito. Isso, ele mesmo. Não sei o que eu teste, gente. Ele não sai a... O compartimento de pilha não sai porque é Shigling, tá? Igual faz pra vocês. É Tabajara. Não é original. E aí dá essa confusão. Por isso tem gente aí que compra talvez algum Dunga desse aqui usado. E fala que tá tendo problema de fechamento de pilha. Ou remover a pilha simplesmente, tá? É por causa disso. O antigo vendedor. O antigo proprietário, no caso. O cara não consegue comprar um novo. Não acha no mercado aí. Paralelo. Um original e... Ah, esse aqui também que eu tô usando é Shigling, tá? Não é original. O original é esse aqui, ó. A diferença do original, tá? Do Motorradio e do Motorbrás é esse aqui, tá, gente? Foi até 2016 essa cor aqui em color, beleza? Tá? Agora esses mais aqui, mais escurinho assim, esses brancos mesmo, é Shigling. Ele tem essa curva aqui, bico de papagaio, pra prender a pilha, tá? A todo custo, né? Pra pilha não pular pra fora, tá bom? Opa, tá caindo muito aqui. Fechou? Agora é só fechar aqui o gabinete. Esses rádios aqui, eu vou falar pra vocês, gente. Esses rádios analógicos, principalmente analógicos que eu tenho na minha coleção. Eu não escuto eles todo dia não, tá? Por mês, eu ouço aqueles rádios Dunga 7, que é a linha mais atual da Motorbrás, tá? E o Dunga 6 também. Duas fases, aqueles que tem entrada fêmea, tá bom? Que é mais conveniente pra mim, tá? Porque pilha consome mesmo, entendo aí alguns inscritos, é verdade, tem que ter paciência. Vamos voltar lá, gente, pra passar do bate-papo, pra mim definir e dar um fechamento nesse vídeo? Vamos lá, então. Pronto, gente, voltamos aqui pra sala de bate-papo. Gente, é o seguinte, ó. Eu garimpei hoje o Mercado Livre, no setor de Motorbrás e Motorradio. Motorbrás eu não comprei nada, não teve nada de usado. Só tem o Dunga, eu vou ajudar vocês. Só tem o Dunga 4 na caixa, tá? Na caixa, a caixa é igual a essa aqui, ó, pra vocês de ciência. É daqui de Osasco, a caixa é igual a essa, tá? Aquele modelo é entre 2003, ó, desculpa, entre 2012 e 2013. É mosca branca, é o único que tem usado do Motorbrás no Mercado Livre. Agora, eu dei uma ajuda pro meu amigo Carlos, louco pro Motorradio, ele tem esse canal lá no canal do YouTube. Tem 30 inscritos. Carlos, parabéns, você é um amigão de primeira, de verdade. A gente troca a ideia aí no PV Direto, falando de Motorradio e Motorbrás. Antiguidade, atualidade, tamo junto, irmão, ó, abraço. Você é top, você é camarada. Graças a você eu comprei uma mosca branca. Essa aqui, ó. Comprei a mão do Carlos, tá? No Loucos pro Motorradio, beleza? Aí eu cantei, Carlão, Carlão, cara, vou te dar um choque. Se você não comprar esse Dunga, esse Dunga 3, fase 1, igual esse aqui, era igual esse aqui, de São Paulo, é uma mulher que tá anunciando esse rádio. 90 conto. O Carlão parece que cantou por 70, 80, eu não lembro que ele conversou comigo direito. Depois você corrige aí, Carlão, pro pessoal saber. O Carlos do Louco pro Motorradio, lá no canal, dei lá. Aí ele mostrou um que ele tem também na caixa, igual esse e tal, assim, assim. Eu falei, meu, compra, Carlão, que hoje em dia, a turma que tem esse rádio aqui, usado, ou assim, fora da caixa, ou na caixa, vocês não estão soltando mais pra vender. Não sei o que tá acontecendo. Eu acho que a turma tá pegando o gosto por esses rádios aí, da linha Dunga, Motorradio e Motobras. Porque eu venho incentivando, eu tô sendo sinônimo aqui, referência no canal do YouTube, em matéria de Dunga. Então, praticamente, tem todos os modelos disponíveis que teve aí no mercado lá atrás e agora atualmente. Do mais, aquele abraço, uma boa noite, um ótimo feriado aí a todas as crianças do canal do YouTube. E um beijo pra todo mundo. Fui!